Fala pessoal, aqui é Eliabe e eu vou te dar 5 segundos pra você me dizer o que essas duas logos tem em comum. Vamos lá? E aí, descobriu? Se você disse as cores vermelho e amarelo, você acertou. Mas por que será? Vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre a psicologia das cores. Então, o que é essa psicologia das cores? A psicologia das cores é nada mais, nada menos que o estudo de como o cérebro humano entende e processa essas cores. Qual o efeito que essa cor, a cor vermelha, amarela, azul, preto, rosa, qual o efeito dessas cores no cérebro do consumidor, de quem vê aquela cor, né? A gente fala consumidor porque esse é o nosso foco aqui do canal. Mas eu digo no ser humano em geral, o que essa cor afeta? Tem cores que podem trazer calma pra um ambiente, tem cores que podem agitar muito aquele ambiente. Então, tudo isso interfere na compra do cliente, interfere nas escolhas que nós fazemos. Então, eu trouxe pra vocês hoje, nesse vídeo, uma breve explicação sobre o que essas cores significam. Eu já fiz um vídeo no canal aqui, foi um vídeo anterior a esse, falando sobre a psicologia das formas. E aí, eu vou deixar aqui nos cards, você pode olhar, depois que terminar esse vídeo, você vai lá dar uma olhadinha, pra você fazer essa junção entre a psicologia das formas e das cores. Pra mim, todo designer, todo designer, precisa entender desse efeito que as formas e que as cores afetam a mente, o cérebro do ser humano. Se eu não souber o que as formas fazem, o que as cores transmitem, quando o meu cliente olha a minha logo, olha o meu design, olha a minha arte vermelha, olha a minha arte amarela, azul, rosa, o que isso vai causar? Então, quando eu vou criar uma logo, eu preciso entender desses fatores, porque eles vão me auxiliar a ter um bom resultado, a alcançar um bom resultado com esse meu design. Eu vou começar, então, pelas cores vermelho e amarelo, que foram as cores utilizadas pelo Burger King e pelo McDonald's. Então, o que essas duas cores influenciam? Por que essas duas empresas utilizam essa mesma cor? E não somente elas, mas várias empresas, várias pessoas do setor alimentício utilizam essas cores nas suas logos, nas suas artes, nas fachadas. É exatamente por isso. É o que você está imaginando mesmo. Elas estimulam a fome. Entre o vermelho, por exemplo, ele pode indicar paixão, pode indicar amor, ele pode também chamar atenção para alguma coisa. O vermelho, ele é uma atenção. Tudo que a gente vê vermelho, a gente tem, puxa essa nossa atenção. Mas é uma cor agressiva aos olhos, né? Não é uma cor, é uma atenção no sentido agressivo. Você olha rapidamente para aquilo, porque aquilo te traz um certo alerta, vamos dizer assim, né? Não é à toa que existe o alerta vermelho. Então, porque ele te dá essa atenção. O cérebro, ele alerta quando ele vê essa cor vermelha. Mas também é uma cor que desperta apetite. Tanto a cor vermelha como a cor amarela, ela tem essa questão aí de estimular o apetite, estimular a fome. Então, por isso que ela é tão utilizada nas hamburguerias. Entre vários setores aí da gastronomia, são duas cores bastante utilizadas. Então, o vermelho traz essa ideia de paixão, de amor, mas também traz atenção e gera também a fome. O amarelo também é uma cor que, além de estimular o apetite, estimula a atenção de quem vê. Então, se você tiver um botão amarelo, com certeza as pessoas vão olhar para esse botão amarelo no seu site. Ele é uma cor que estimula a atenção. Pode ver que o sinal de trânsito, o amarelo, é a atenção. Porque ele traz essa ideia mesmo de você ficar atento àquilo, prestar atenção. Só que qual o benefício do amarelo? Ele não é uma cor tão agressiva quanto o vermelho. Se você quer criar um CTA, por exemplo, um call to action, e aí quer uma chamada para a ação, que pode ser, informe seu e-mail, clique aqui, saiba mais. Você pode utilizar o amarelo, porque ele é uma cor que chama a atenção, mas ao mesmo tempo é uma cor menos agressiva do que o vermelho. O vermelho é a cor muito mais forte, chamativa. E aí tem uma, assim, outra, ele é muito importante, mas ele tem outra finalidade. É uma alerta muito mais brusco, mais bruto, né? É uma alerta muito mais grosseiro do que a cor amarela. A amarela também é utilizada para otimismo. Então, se você quer fazer alguma coisa aí que puja esse lado de otimismo, o amarelo também é uma boa opção. A cor laranja, você já deve ter visto aí em agências de publicidade, por quê? Porque a laranja, ele é uma cor alegre, é uma cor vibrante, e ele também é uma cor que é associada à criatividade. Então, se você está criando alguma coisa que é ligada à criatividade, a cor laranja é uma boa opção para você. É uma cor que vai estimular esse lado criativo de quem vê. Está associado a essas coisas voltadas à criatividade. Muitas cores têm essa característica de chamar a atenção. O laranja também é uma delas. Em comparação ao vermelho também, ele é uma cor mais suave, mais agradável aos olhos. Então, esse tomzinho aí de laranja, ele chama a atenção e também é um pouco mais suave. E até no design é mais fácil você pôr com laranja do que com amarelo, por exemplo. Você pôr amarelo e um preto por cima no botão, por exemplo, fica meio esquisito. E se você colocar um laranja, já fica mais agradável. Talvez um laranja com branco, com texto branco. E aí você consiga um bom resultado, tá certo? Então, se você quer aí essa cor, uma cor que estimule criatividade, é a cor laranja para você aí optar. E também cores que gostam, e cores também para chamar a atenção. Pode usar o laranja sem medo. A cor verde. A cor verde, ela lembra o quê? Natureza, meio ambiente. Ela lembra harmonia, paz, calma, saúde. É muito utilizado em centros médicos, é utilizado em clínicas, é utilizado em hospitais. Porque é uma cor que traz o quê? Traz paz, calma, essa questão de harmonia. Muitos spas utilizam a cor verde porque ela traz essa calma. É uma cor que traz, que deixa o ambiente mais leve. Então, se você quer essa, se essa é a sua proposta, o verde é uma boa opção para você. Se tem coisas ligadas ao meio ambiente, coisas ligadas à harmonia, à paz, à tranquilidade, um spa. O verde, aposta aí que é sim uma grande opção para você. Agora eu vou falar um pouquinho da cor azul, que é uma das minhas prediletas fora a cor preta. Você já deve ter percebido que eu adoro preto, mas o azul também é uma das minhas cores prediletas. Por muito tempo eu usei muito azul e não sou apenas eu que gosto da cor azul. O mercado corporativo adora a cor azul. Você vai ver muitas logos em azul. A logo do Facebook é em azul, entre outras tantas logos. Por quê? Porque é uma cor que gera confiança. E quem não quer gerar confiança nos tempos de hoje, as empresas necessitam que os consumidores confiem nela, confiem no trabalho que elas fazem, confiem num programa, num software, confiem numa rede social. Então, esse processo de confiança, a cor azul é a mais indicada para ser utilizada, para trazer esse resultado aí. A cor azul também é muito utilizada para essa questão de fé. Então, temas religiosos utilizam muito a cor azul. Então, é uma boa opção também se você está desenvolvendo alguma logo, algum design que envolva fé, que envolva religiosidade, religião em si. É muito interessante você utilizar a cor azul. Você terá um bom efeito. A cor azul também traz a questão de higiene. Você certamente já viu também várias embalagens de produtos de limpeza azul, porque azul lembra limpeza. É uma cor que traz a higiene. Então, é muito utilizada sim em embalagens, em rótulos de produtos de limpeza, porque traz essa ideia também de higiene. Já o roxo traz uma ideia de sabedoria, traz uma ideia de respeito, de nobreza. Então, se você quer trazer esse efeito aí de nobreza, de conhecimento. Então, se você está trabalhando com algo desse tipo, é uma boa opção para você. O roxo também lembra mistério e também é ligado ao erotismo. Então, dependendo do que você queira criar aí, o roxo é uma boa opção, principalmente para coisas ligadas à sabedoria, à inteligência. Então, é uma boa opção de você utilizar alguma coisa voltada para estudos, para escolas. O roxo é uma boa opção. Mas, claro, tem que estudar aí um pouquinho para ver se encaixa na proposta que você está criando. A cor marrom, assim como o verde, também é utilizado na natureza. Por conta da cor da terra, da raiz, ele é utilizado muito em produtos naturais. Observe as embalagens de produtos naturais. Você vai ver muito verde, marrom, porque são cores que estimulam a natureza. Coisas rústicas, coisas raiz mesmo. E esse sim é o efeito que essas marcas querem passar. São produtos altamente naturais, vindo direto da terra. Então, com essa logo marrom, você também consegue passar. O marrom tem essa intenção também de algo sério, de algo de compromisso. Então, se você quer usar essa questão de compromisso, coisa séria, também sofisticação. Também o marrom traz uma certa sofisticação. Então, é uma cor ligada a coisas mais sérias. Se você quer usar, por exemplo, uma logo para um advogado, se você quer usar para alguma instituição mais séria, o marrom é uma boa opção. O marrom, ele não é uma cor tão predileta assim para as pessoas. De acordo com as pesquisas aí, o marrom é uma cor que não agrada muito nem homem nem mulher. Eu vou até disponibilizar para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou colocar uma ilustraçãozinha, um link para essa ilustração, que mostra uma pesquisa. Está em inglês, mas é fácil o entendimento. E aí mostra que quantos por cento das pessoas são influenciadas pelas cores. Quais cores prediletas para homens, quais cores prediletas para mulheres. Então, é bem legal vocês darem uma olhadinha lá também e vai te ajudar no seu trabalho. Vai te ajudar a você aí aprender muito mais, a ter um conhecimento muito mais profundo sobre a psicologia das cores. Por fim, eu vou falar do branco e do preto, que são duas cores neutras e que elas conseguem fazer com que as outras cores, quando elas são combinadas, ganhem mais força. Então, quando eu combino o branco e boto um laranja, esse branco faz com que a laranja tenha mais força. O branco também significa limpeza, higiene, também está relacionada a isso também, a essa questão da limpeza. Também a cor que traz tranquilidade, por ser uma cor neutra, ela traz essa leveza, essa tranquilidade ao ambiente. Então, por isso que o branco também é muito utilizado nas casas, na arquitetura. Porque também é uma cor leve, é uma cor que traz essa leveza para o ambiente ou para qualquer arte que você esteja fazendo. Ele é incrível para você destacar outras cores. Tudo no fundo branco é mais fácil de se destacar. Mas também temos a cor preta. O preto é uma cor, para mim, que gera sofisticação, é uma das cores mais poderosas para se utilizar. Experimenta colocar um alogo no fundo branco e um alogo no fundo preto. Você vai ver que no preto, claro, dependendo das cores, se você usar um verde escuro e colocar no preto, vai ser uma catástrofe. Mas aí, se você pegar um alogo, qualquer alogo mais clara, e você colocar no fundo preto, alogo dá uma explosão. Por quê? Porque o preto, por ser também uma cor neutra, é uma cor muito poderosa, que gera muita sofisticação, requinte. Então, tem muitas coisas voltadas para sofisticação que usam a cor preta como fundo para poder trazer essa sofisticação mesmo para logo, para um design, para um site, traz uma seriedade, né? O preto é incrível. O preto realmente é uma, eu digo, é uma carta coringa para qualquer designer. É uma carta que você consegue utilizar facilmente e te traz um resultado incrível. Mas, claro, o preto também lembra luto, uma coisa um pouco mais pesada. Então, você tem que dosar e saber. Qualquer cor que você for utilizar, a cor tem um significado, mas você tem que saber se essa cor, ela se aplica ao que você quer utilizar. Então, eu tenho cor, se eu preciso de uma harmonia, de uma paz, qual a cor que vai me trazer isso? Então, eu preciso saber, eu tenho várias opções para me trazer esse benefício. Então, eu preciso estudar, saber, veja esse vídeo, reveja novamente, para você ficar fera nisso daí e saber qual cor utilizar em cada situação. Antes de encerrar esse vídeo, não posso deixar de falar da cor cinza. A cor cinza, essa mistura de preto com branco, é a cor da modernidade. É muito utilizada no mercado corporativo, porque ela também traz uma certa seriedade e traz esse modernismo para as logos, para o design, para o ambiente. Então, é uma cor muito bacana, muito sofisticada e que traz aí um ótimo resultado. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Preparei ele com muito carinho para você. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like. Não deixa de clicar aqui no like, porque é muito importante para ajudar esse canal a crescer. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com outros designers que você conhece. Compartilha no WhatsApp, aonde você quiser e achar melhor. Tá bom? Ativa o sininho se você ainda não ativou, porque toda vez que chega um vídeo novo aqui, o YouTube te avisa e você recebe aí em primeira mão todos esses vídeos, esse conteúdo super bacana que eu tenho preparado aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Valeu!